Olá! Promover a inclusão e a acessibilidade é um dos maiores desafios da sociedade contemporânea. A Unicentro defende esta bandeira e está fazendo a sua parte por meio de diversas ações no cotidiano da instituição. Em breve, você terá mais uma ferramenta, uma websérie produzida pelo Núcleo de Educação à Distância da Unicentro com apoio da Pró-Reitoria de Ensino e do PIA, o nosso Programa de Inclusão e Acessibilidade. Este material servirá tanto para alunos do presencial quanto para a educação à distância. Mais do que isso, professores e funcionários também poderão aprender bastante sobre temas como dislexia e deficiência intelectual. Acompanhe aqui ao lado a lista completa. Aguarde mais alguns dias e acompanhe pelas nossas redes sociais, pelo nosso site, pelos dispositivos móveis estes episódios que tanto vão agregar à nossa instituição. Inclusão e acessibilidade, esta causa também é sua!